A polícia apreende dois menores suspeitos de invadir uma loja de conveniência em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na ação, dois bandidos circulam pela loja junto com outros clientes. Um terceiro criminoso armado ameaça um policial militar que está à paisana. Acuado, o policial simula um mal-estar, saca a arma e atira duas vezes contra o bandido, que tenta reagir, mas acaba caindo. Everton Francisco foi levado para o hospital, mas morreu. Obrigado.